Música de abertura do Boss Planet 99 que teve finalmente o seu anúncio dos treineiros e do começo do reality que é em fevereiro Então vamos lá que a música é Where I am, então vamos lá, 1, 2, 3 e play Música de abertura do Boss Planet Música de abertura Que legal, passando as trajetórias dos treineiros O que você está fazendo? Que brilhante! Eu adoro essa estética bem galáxia Vamos ver conversar Ai, gente, eu não vou chorar Ai, gente, eu tô toda arrepiada Nossa, que lindo, gente Nossa, eu já mei a música, gente Esse uniforme, a gente me lembrou O reality que o Aizone fez Que eu tinha um uniformezinho assim Nossa, eu adorei essa música, gente Olha que legal Nossa, eu tô toda arrepiada, meu Deus Olha o menino do Menino do Pentagon Eu não vi todos os treininhos, não, gente Então tem treininho que eu nem sei ainda Que tá aqui Nossa, que lindo Nossa, a música é perfeita, gente Eu adorei Nossa, olha esse do Mullet Olha o menino, ele faz um doroma Ele faz um doroma que eu adoro Doroma não, BL Nossa, quanta gente novinha, gente Rosto não é novo Tem muita gente com O menino do Tio One Gente, é Chocado Com o menino que o Rui do Pé Tá aguentando Gente, é isso tudo de treininho? Gente, é isso tudo de treininho? Gente, é isso tudo de treininho? Coitado, vai ficar nem a metade Deve ser uns 11 integrantes, né, gente? Gente, a sincronia Destreinei Cadê o Christian do One United? Não, eu adorei Eu adorei Eu adorei Um Nossa, que linda Nossa, gente, muita gente com carinha de novo Já me conquistou A gente contou, quanta gente fofa Nossa, isso é o Momo, hein Ai, gente, tô tão ansioso Ai, gente, tô tão ansioso pro dia 2 de fevereiro Meu Deus do céu Eu não sei se eu vou fazer cobertura aqui no canal de cada episódio Mas é lógico que eu vou falar do reality aqui pra vocês Não sei se eu vou falar de todos os episódios Mas eu vou ouvir falar com vocês Ai, eu sou a mil de ansiedade E eu amei a música Então foi esse o vídeo de hoje Me esquece de se inscrever, deixar o seu like Me siga nos sociais Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau